E aí galera, vai no samba aqui, JP tá ali no meio ali, ó E aí você bora Galera ali animada, vai JP Vai, vai, vai Eu gosto de transporte aqui Você é louco, mano Tá forte, gente Agora o show lance não vai cair aqui É isso aí galera, estamos juntos é nós Essa parada é foda Iluminação chique, hein Então estamos no samba ainda aí, né? Aproveitando as últimas voltas que vai embora Vai lá, segue lá Vai, taca, taca Essa parada é foda Essa cai, se você não segurar, você cai Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, vai lá Vem cá 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 Que fumaquinha, que fumaquinha Taque, taque, taque Taque, taque Taque, taque, taque Já tá querendo pintar Essa música é antiga mais boa Ei, já tá bem, caralho Já tá bem, já tá bem Vai, já tá bem Olha os caras aqui Eu lembro dessa música em 2016 que eu tocando só pela primeira vez no Leopard Olha os caras de graça É um tapete caído aqui, galera Tá muito legal, não Essa parada aqui, meu amigo Ele tá meio ruim hoje, eu conversei com ele É isso, galera, infelizmente o Samba não vai continuar javariu, né, como os outros brinquedos Isso, galera, saindo aqui, o tapeteu tá meio legal hoje Valeu, galera, valeu, fui, tchau, até o próximo vídeo, hein Beleza, infelizmente o Samba não vai ficar na cidade, né, o que ele diz da galera, mas outros brinquedos vão ficar aí na estação aí, beleza Galera subindo E aí, Gustavo JP ali É isso aí, encontrei com os conhecidos aqui, né, que dá tempo aqui de amizade e não lhe faz, né Gente, valeu, falou isso aí, tchau até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau